Gente, ó, vamos desmistificar alguma coisa aqui sobre legítima defesa. Primeiro, quantidade de tiros. Isso não existe. Não significa que você deu 50 tiros que você não agiu em legítima defesa, tá? Eu sempre conto esse caso do major, caralho, da minha turma da polícia militar que morreu em serviço no Capão Redondo, queria lembrar o nome dele, gente boa pra caralho. Eu até brinco que ele morreu no meu lugar. Porque quando eu ia ser promovido a major, eu fui demitido da polícia e ele entrou na minha vaga. E ele foi trabalhar lá no Capão Redondo, que era pra onde eu ia ter trabalhado. E logo era pra eu ter me deparado com essa ocorrência que ele faleceu. Ele morava no quartel, porque ele era do interior, só ia de final de semana pra casa. E aí houve lá uma ocorrência de roubo com retenção da vítima. Na verdade, como se fosse uma espécie de sequestro. Os marginais de uma loja. As viaturas foram acionadas. 20 viaturas, policiais armados com fuzil, o Mafamai, que é a .40 da Taurus, cercaram lá o estabelecimento. 30 policiais armados, armas apontadas pros criminosos. Aí sai o primeiro, sai o segundo, sai o último, com o revólver e a vítima aqui, usando ela como escudo. E aí vai o major, lógico, ele é o comandante lá, fazer a negociação. Havia equipes de reportagem no local, ele tirou o seu colete balístico e entregou lá pra repórter, pra protegê-la. E foi negociar. Calma, se entrega, tá cercado. Gente, mas quando é pra ser a hora da pessoa, não tem aquilo que vá evitar você de morrer, cara. Aí o cara pegou, não se sabe se você tava drogado, se não sei o quê, sentiu, tava ameaçado o criminoso, jogou a vítima de lado, efetuou um tiro. Que pegou exatamente no sovaco do major. Aqui, o famoso tiro mata-porco. Aquele vídeo que circulou nas redes sociais, do policial da ROCAM, que chegou pra fazer abordagem num roubo de carro lá, o cara desceu, o cara deu um tiro, matou o policial da ROCAM. Onde esse tiro pegou? Na única parte vulnerável do colete, que é justamente o sovaco. O colete protege aqui, o sovaco ele não protege, entendeu? É o nunca parte. Outro caso que eu vi, um sargento lá de São Milano do Campo, bom, guerrilheiro. Meu sargento, que pedavam as polícias, é assim, tem que rastejar, tem que se abrigar. O cara seguia tudo que é norma de segurança. Numa troca de tiro, o cara deu um tiro, o tiro pegou aonde? No sovaco. Então, pegou numa axila, já era. Aí o major levou um tiro aqui, caiu no chão. Quando os policiais viram que ele foi alvejado, os 40 policiais atiraram no criminoso. Esse criminoso, ele tomou 87 tiros. O policial vai ficar contando? Um. Agora, para você sou eu, dois. Todo mundo, blá, 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 blá. Ué, houve legítima defesa. Não houve excesso algum. Então, não é quantidade de tiros que vai descaracterizar. Não é onde o tiro pega na vítima que vai descaracterizar legítima defesa. Porque só o Panaca, que nunca viu isso, que vai, quando você treina qualquer curso de tiro, na polícia principalmente, você é condicionado a efetuar, primeiro, no mínimo, dois disparos. Segundo, não se treina para atirar em partes não letais. Só se treina para acertar a zona do garrafão, que é aqui, o 5X. Então, existe isso. E me dá um ódio quando eu ouço isso. Ah, é porque o policial não atirou em parte não letal. Então, em parte não letal, você atira quando você dispara em alvo de papelão. Entendeu? Papelão pregado na parede. Você ali. Agora, na hora do pegar para capar, malandro, sabe como é que é tiroteio? Tem, caralho, você tem, tem. Ou você acha, bobão, que o policial fica lá. É assim, meu, atira para tudo que é lado. Eita, porra. Ó, é o sapeca e a real da porra. Vai, atira para tudo que é lado. Na orelha, na pestana, no pinto. Não dá. Não existe isso. Não existe. Só é só filme. Entendeu? Bom, então, se onde o disparo pega, não é isso que vai deixar de configurar a legítima defesa. Gente, o que o direito gostaria? Na verdade, o direito gostaria que o vagabundo puxasse a arma e apontasse para você. E você, aí, sacasse sua arma. O direito gostaria que ele atirasse em você, primeiro. E você desviasse da bala. Aí, você revidaria. Isso aí é o ideal. Legítima defesa. Tiro nas costas. A princípio, não existe. O cara roubou você, rendeu você, pegou sua moto, virou de costa. Aí, você pega a sua arma sobressalente. Toma. Bem, nas costas. Não há legítima defesa. Mas, por quê? Porque de costas, não há perigo grave iminente ao atual. Ninguém vai atirar assim. Não é isso? Agora, eventualmente, pode um tiro nas costas configurar a legítima defesa? Pode. Você está vendo uma troca. O cara virou. Deu. Virou de novo. Deu. Desvirou. Deu. Pode haver, sim. Só que quem vai demonstrar tudo isso é a perícia. A pessoa pensa que é tão simples. Ah, dei o tiro nas costas. Vou virar o corpo de frente. Dou mais uns quatro na frente. Para dizer que eu atirei primeiro aqui. Aí que você se engana. Porque a perícia vai dizer qual foi o primeiro tiro, qual foi o segundo tiro, qual foi o tiro que matou. Perícia é foda. Perícia é foda.